Poco M5 versus Poco X5. Será que existe muita diferença entre esses dois modelos? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. Então, bora lá. Então, vamos realmente aqui começar. E aí, que diferença nós temos aqui do Poco M5 para o Poco X5? Eu sei que o design dele é um pouquinho diferente na parte traseira, mas qual deles é o melhor? É isso que a gente vai começar a ver. Eu quero começar a ver sobre isso daqui, ó. Tela. O Poco M5, ele tem uma tela de 6.58 polegadas. Como você consegue perceber, é uma tela do Nujun tamanho, assim, bem bacana, né? Dá para você utilizar bem para jogos, para vídeo, utilizar para o dia a dia de boa. Só que o Poco X5, ele tem uma tela de 6.67 polegadas. Sim, é um pouquinho diferente, parece que não é tanto assim, claro. Mas ele acaba acessando na frente por conta disso. E não vai ser só por causa disso, não. Aqui no Poco M5, nós temos uma tela IPS LCD. Ela parece ser bacana, né? Dá para você enxergar bem ela. Só que o Poco X5, ele tem uma tela AMOLED. Olha, tela AMOLED é tela muito boa. Uma tela IPS LCD, se você estiver em um lugar com muito brilho, tipo sol, você não consegue enxergar muito bem. Sabe quando a gente tem que fazer assim, ó, para ver o que está escrito? Isso é por conta do tipo de tela. Uma tela AMOLED, isso não acontece, não. Você consegue enxergar com bastante facilidade tudo o que está aparecendo no aparelho, mesmo que diminua um pouco o brilho. Acabou por aí? Não. A velocidade da tela também é outra diferença. Pois é. Aqui no Poco M5, nós temos uma tela de 90 Hz, o que é algo bem legal, uma velocidade bacana para ter uma fluidez interessante. Só que o Poco X5, ele tem uma tela com 120 Hz de velocidade. Isso é algo muito bom, principalmente pelo preço ao qual o modelo está sendo vendido. Já já eu falo sobre isso, mas é um outro ponto favorável aqui para o Poco X5. Ambos vão ter tela com resolução Full HD+. Então, nesse ponto em detalhe em si, vai ser tudo igual. Já em processador, é outro ponto para você ficar de olho. O Poco M5, ele tem um processador até bacana, que é o Helio G99. Você consegue ter um desempenho interessante com ele. Dá para jogar bem. Se você até dá uma olhadinha aqui no canal, você vai ver que eu já fiz teste de jogos com ele. E ele trouxe um desempenho bem interessante, pela faixa de preço que a gente consegue adquirir ele. Mas o Poco X5, ele vem com Snapdragon 695. Ó, só para você ter uma noção em teste de benchmark da AnTuTu. Como eu estou aqui com o Poco M5 em mãos, eu fiz aqui o teste de benchmark. E a pontuação do benchmark que deu nele foi de 366.988 pontos. Por eu não estar aqui em mãos com o Poco X5, eu não fiz o teste de benchmark. Vou utilizar as informações do benchmark feito pelo site da Kimovil, que é um site extremamente confiável. E a pontuação deles foi de 395 mil pontos. Então, embora a diferença não seja tão grande assim, é perceptível que o Poco X5 vai trazer uma performance, um desempenho melhor do que o Poco M5. Um outro ponto também para você ficar de olho quando o assunto é jogos, é a questão das versões disponíveis. Porque, embora o modelo seja um só, nós temos versões com memória e tamanho diferente de armazenamento interno. Aqui no caso do Poco M5, nós temos as versões com 4 GB de RAM e de 6 GB de RAM. Já o armazenamento interno tem versões com 64 GB de armazenamento interno e as versões com 128. Então, tem que ficar ligado nisso também, principalmente quando você estiver vendo a relação do preço. Mas o Poco X5 sai numa vantagem, porque a menor memória disponível é de 6 GB de RAM e ele pode chegar até comprar a versão com 8. A mesma coisa acontece com o seu armazenamento. Ele começa com 128 e tem as versões também que você consegue adquirir de armazenamento interno de 256 GB. Então, se você quer mais armazenamento, a opção do Poco X5 é a melhor. O sistema operacional de ambos os aparelhos é o Android 12. Não é um problema, porque você já consegue atualizar para o Android 13 e utilizar a MIUI 13, que depois também vai ser atualizada para a MIUI 14. Agora, você também precisa ficar atento. Câmeras, temos diferenças aqui. Por eu não ter o Poco X5, eu não vou poder trazer os detalhes em relação à qualidade de imagem da câmera dele. Mas eu posso te adiantar o seguinte. As câmeras aqui do Poco M5 não são grande coisa assim. É um dos pontos que eu achei um pouco mais desfavorável desse modelo. Ele poderia vir com câmeras melhores. Aqui no canal, eu já trouxe o teste de câmera do Poco M5, trazendo todos os detalhes. O Poco X5 eu não vou poder informar, mas vou trazer aqui a diferença técnica entre eles. Aqui no Poco M5 nós temos uma câmera principal de 50 megapixels. O Poco X5 também tem uma câmera de 50 megapixels principal, mas ele vem com a presença também da câmera grande-angular de 8 megapixels, que nós não temos aqui no Poco M5, e uma câmera macro de 2 megapixels. No Poco M5 também nós temos uma câmera macro de 2 megapixels, mas a sua câmera de desfoque, que também é de 2 megapixels, sem a presença da câmera grande-angular. Câmera frontal, também temos diferença. O Poco M5 vem com uma câmera frontal de 5 megapixels, bem nessa partezinha, para você tirar suas fotos para as redes sociais, mas o Poco X5 vem com uma câmera de 13 megapixels. Megapixel é tudo, Eliseu? Não, não é. Só que em teoria, ele vai conseguir pelo menos trazer uma foto com mais megapixels, possibilidade de dar um zoom, por exemplo, coisa que aqui no Poco M5 ele é mais limitado. Ambos os aparelhos gravam em até Full HD a 30 fps. Gostaria muito que fosse em 4K, mas é limitado em até Full HD. Bateria, bateria é importante você ficar de olho. Aqui no Poco M5 nós temos uma bateria de 5.000 mAh, no Poco X5 também, só que o que diferencia entre eles é a velocidade do tempo de carregamento. Aqui no Poco M5 ele suporta até 18 watts, a potência máxima, enquanto lá no Poco X5 é possível você carregar com 33 watts de potência. E Eliseu, isso vai diferenciar muito para mim, sim, vai diferenciar, porque ele vai conseguir carregar muito mais rápido. É em torno de 60 a 68 minutos, segundo a Xiaomi, que o celular vai ser carregado até os 100%. Aqui no Poco M5 vai demorar um pouquinho mais, não é um problema, vai ser um carregamento normal. Mas o diferencial vai mesmo ali para o Poco X5. E a tecnologia, já falei aqui várias vezes, mas para deixar bem claro, é diferente também. Aqui no Poco M5, esse modelo aqui ao qual eu estou em mãos, ele é a tecnologia 4G presente, e o Poco X5 ele vem com o 5G, e isso acaba sendo mais um diferencial para ele. Então se você quer comprar um aparelho para ficar aí 2, 3, quem sabe até arriscar 4 anos, que eu sei que tem pessoas que conseguem ficar 4 anos com o aparelho. O Poco X5 vai conseguir te atender melhor do que o Poco M5 nesse quesito de tecnologia. Os dois têm a funcionalidade de NFC, eles têm um som mono, então um som mais limitado, eles vêm com infravermelho presente também, e você precisa saber qual deles você vai agora querer adquirir depois de saber todas essas diferenças. Porque o preço também tem que ser levado em consideração. O Poco M5, é possível a gente conseguir encontrar ele na faixa, começando em R$750, R$800. Os modelos um pouco mais avançados chegam a R$1.000, R$1.100. Já o Poco X5, ele também começa a R$1.100. Então não vai existir tanta diferença assim se você pegar a versão mais básica. Porque o Poco X5, a versão mais básica, já vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Enquanto a versão mais avançada aqui do Poco M5 é 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Se for levar em consideração o preço em si, você até acaba conseguindo pegar o Poco X5 igual a melhor versão aqui do Poco M5. Mas veja com cuidado os preços, eu estou te falando isso com preço com base na AliExpress. Claro que aqui no Brasil possa estar um pouco diferente. O Poco M5 mesmo, eu recomendo mais você adquirir aqui no Brasil caso queira. Tem link aqui na descrição para você comprar no Brasil. Já o Poco X5, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não tem aqui no Brasil. Então eu estou utilizando como base apenas o preço importando ele. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.